Eita, eu tô assarada! Tô forte! O que foi, malhada? Está sabendo não? Seu Geraldo me vacinou contra a fitosa! Tô mais forte que touro! Eu achando que você é por ter nascido malhada, não precisava ir à academia malhar pra ficar forte e bonita. Uai! Desde quando, vaca malha? Se não vacinar, você vai pro brejo! Vacine seu rebanho contra a febre afitosa! Nas lojas da Bom Negócio, você encontra diversos produtos com condições e preços especiais. E ainda faz a declaração de vacinação sem precisar ir ao IMA. Vem pra lá! Vem pra lá! Vem pra lá! Vem pra lá! Obrigado.